Promoção Hora Certa Dante Renault Toda linha Renault com condições exclusivas pra você sair de carro zero Renault Duster 2014 completa a partir de R$ 48.990 E ainda taxa zero em 36 meses Logan zero quilômetro por apenas R$ 28.990 e taxa zero em 36 vezes Entrada mais 36 parcelas fixas de R$ 349 Sandero 1.6 completo a partir de R$ 35.990 Ou entrada mais 36 parcelas de R$ 499 com taxa zero Não perca tempo! Seu carro novo está na Dante Renault, Ribeirão Preto e região